e agora vai espalhar o pó de pedra aqui pessoal tá vendo ó o pó de pedra pessoal tá vendo ó ó aí aí é uma fera pessoal tá vendo ó é pessoal esse negro é rirato na gorda pessoal aí é profissional pessoal é a mesma coisa tá trabalhando com carro de brinquedo pessoal tá vendo ele faz bolinha pessoal com a marca olha aí ó mais bolinha com a marca tá vendo pessoal é pessoal eu aqui ó prefeitura de xangã pessoal prefeito de orgalexano tá armado aqui pessoal o que tem de maquinista profissional aqui na prefeitura de xangã que ele tá no ribeiro pessoal pessoal e o menino da caçamba é fera também pessoal aquele menino do carro pipa pessoal desceu a ladeira aí né e de ré pessoal lá de cima para aqui para baixo parece que viria de frente tá vendo pessoal 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 olha pessoal olha é pessoal só prefeitura de xangã pessoal e o menino tá aqui espalhando o pó de pedra aqui pessoal no lugar do caçamento aqui pessoal aqui embaixo em fecheira pessoal aqui na fecheira pessoal tem que espalhar tudo aqui ó e aí 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 é uma espera pessoal que é利 por assim que ela fica morreu bom ele está ali ó e aí por não já é profissional não é pessoal a sábio E aí E aí Olha pessoal, o pneu de lado onde pega no pó de pedra, olha, só faz meia ramarca tá vendo pessoal, só faz meia ramarca, tá vendo olha, o pó de pedra é lasca pessoal, agora se fosse com areia não precisava não, olha o pó de pedra, puxa, o pó de pedra é quase que nem pissarro pessoal, é quase que nem pissarro Prefeitura de Xangã, ai pessoal, prefeito de Hugo Alexandre virado na gota aqui pessoal, olha aí pessoal, vamos pegar mais outra aqui pessoal, vamos pegar mais outra aí pessoal, olha aí pessoal, olha aí, é pessoal Aí é uma guerra Prefeitura de Xangã, pessoal, prefeito de Hugo Alexandre aqui na área pessoal Aqui é a obra do caçamento aqui pessoal, aqui em Freixeira pessoal, a obra do caçamento pessoal Tá vendo pessoal, vamos lá pessoal, vamos ver o que é que ele vai falar lá pessoal Olha aí pessoal, ele vai levar duas viagens lá pra cima pessoal, olha aí pessoal, ele vai levar duas viagens lá pra cima pessoal, duas viagens de pó de pedra lá pra cima pessoal Lá pra cima, com o prefeito que mandou pessoal, pra levar duas caçamento lá pra frente pessoal, pra terminar o recinto de lá Tá vendo pessoal, olha aí pessoal, olha aí pessoal, olha aí pessoal, ele vai lá em cima e depois volta de novo Aí, olha aí pra ele pegar outra viagem, tá ligado? Aí, manda ele pegar outra viagem, antes dele pegar a árvore dele, ó Manda ele puxar aqui pra cá assim, eu vou avisar ele, aí quando chegar aqui no arvore de novo Tá ligado? Pra ele puxar pra cá e depois pegar uma viagem aqui no arvore de novo Obrigado meu pessoal, é pessoal, aí é desenrolado pessoal, valeu meu pessoal, obrigado pessoal, depois eu mando mais vídeo pra vocês, tá ok pessoal? Valeu